ria e meninas e meninos meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não conhece eu sou o gêmeos trazendo mais uma gameplay de arc survival e vovd e no vídeo de hoje galera estamos de bebê godzilla e já tem um bicho aqui um argato não sei o que é isso para ver que eu estou off com a briga com esse bicho aí eu sou um bebezinho para com isso caraca ele é malvado toma tá pensando que eu sou pequenininho mas eu já sei brigar tá bom galera eu acabei saindo do ninho para passear um pouquinho e me perdi dos meus pais galera aí eu já procurei que isso aqui e aí é um carro foi eu mano eu sou muito tranqueiro os bichos tá quieto eu vou apertar ele aí velho pelo menos eu sei um pouco que papai minha mãe ensinou e atacar a minha tá capricho mais ou menos do meu tamanho não maior que eu não muito aqui o que é isso aqui vai dar um pratinho cheio com dói ali ó pratinho cheio ele levantando só olha só quantos modos é porque o papai minha mãe não falou que ele é que ele estava com amigos olha a ponta dele tudo aqui ai meu deus do céu ai mamãe mãe caraca aí tom 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 tem um bichão ali mas ele é muito Filioso, galera. Acho que eu não vou atacar ele, não. Ai, velho. Eu não tô achando o meu ninho. E eu não lembro nem pra que lado é. Muita coisa ali, ó. Já sei que eu tô com muita fome, então... Temos que caçar bastante. Uou, o que é isso aqui? Olha só! O galho, é? Minha mamãe não pagava, falou que eles eram fraquinhos. Aí, ó. Claro que ele era muito fraguinho e eu podia caçar ele sem problema nenhum. Sou um bichinho forte. Mas o que é aquilo ali, né? O que é isso aqui, galera? Toma! Pede o meu tamanho, então toma! Morreu! Caraca! Um pouco lagado, coitadinho. O que é isso aqui, galera? Tem um tatuzinho. Toma! Toma! Manca! Preciso de comidazinha. Toma! Preciso de comida. Comida, aí... Tá? Eu sei que eu consigo matar também. Que eu consigo matar aquele lá. Toma! Isso, galera! Nossa, ainda bem que eu nasci um bebê de Godzilla, hein? Se eu nasci um bebê de galo, meninos, imagina como é que eu ia sobreviver, galera? Isso é muito difícil. Tem uma aranha gigantesca e muito feiosa ali. Eu acho que eu não vou para aquele lado. Vamos para o lado de cá. Deixa a aranhazinha lá, porque eu não quero correr risco de morrer. Piteru. Piteru não sei se eu ganho. Deixa eu ver. Se eu já tá voado. Aí... Então... A barriguinha já está... Bastante cheia. Eu já tenho bastante... Comida... Para a viagem. O que é isso aqui? Olha... O Wolverine! Toma! Toma! E... Aí, fora, seu filho. Será que eu consigo atravessar? Não. Ah, quase. Se eu fosse grande, eu ia conseguir. Vem cá, soltar. Não vem cá, soltar. Não vem cá, soltar. Não vem cá. Não vem cá, soltar. Ai, ai, ai. Procorro, mamãe. Meu Deus do céu, esse carro aqui é forte agora. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai. Toma. Consegui, galera. Seu feio... O que é que eu tinha ali? É um espinho? Galera, eu não sei se eu consigo com o espinho, não, galera. A gente pode tá tentando, porque... Eu não vou me animar com o espinho aqui. Eu não vou me animar com o espinho aqui. Olha esse filho aqui. Bora tentar, né? Quem sabe... Eu sou um bebê godecido, né? Eu tenho que ser muito forte. Ele tá matando o espinho aqui, galera. Olha. Ele já tá brigando com outro bichinho aqui. Vamos aproveitar e bater nele. Vamos. Vou te ter um espírito aqui. Se você tem um espírito aqui... No meio... Não, não... É uma, não. É uma arvorezinha. Como assim essa arvorezinha consegue matar ele? Caraca. Que arvorezinha forte Galera, ela é muito forte Acho melhor deixar ela em paz Ela conseguiu matar ele E eu não quero atrapalhar, não Mas que ela tenta me matar também, né, galera Meu Deus do céu, eu quero viver muito E, galera, se vocês quiserem continuar com essa série aí Vocês deixem nos comentários aí Que eu posso estar procurando o meu ninho, né Porque até achar, né Porque eu estou procurando a gente para tudo quanto é lado Mas eu não encontro o meu ninho de jeito nenhum Tá muito difícil Eu vou entrar no meu ninho, galera Tem um irmãozinho lá no meu ninho Tem minha mamãe, meu papai Eu quero outro bichão feio Toma, toma seu bichão feio, toma seu bichão feio Ai, caiu, caiu, caiu Eu sou muito medroso, galera Eu ataco e se eu ver que ele está de mão Eu vou morrer o corpo Porque eu não quero morrer Quero voltar com minha família Ele é só muito pequenininho O urso Meio que ele não tem umzo Ele é um pouco urso, não, galera É um menito pessoal mais alto que o urso Ai, ai, ai Ai, ai, ele é muito rápido Vamos reconhecer ele é rápido, galera Caraca Caiu Então é rápido, assim, ele feriu muito Ih, 12 pontos bichos ali daquele lado Agora está naquele lado, lá, galera o bichinho hoje o seu um dragão da rocha corre 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 dragão da rocha não dragão da rocha não dragão da rocha não ele tava invisível galera que trapaceiro ai ai to preso ai meu deus do céu vai 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 o dragão da rocha é forte será que consigo matar ele galera acho que vou tentar toma seu feio toma 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 minha mamãe falou que eu tenho que grudar atrás dos predadores caramba o samba pegou de zila muito forte galera olha isso conseguimos abater outra presa ah depois de ter matado aquele dragão da rocha não estou com medo de mais nada galera hein vim cá vim cá seu que bicho rápido vim caracolos olha que bicho rapidão galera bora bora ele é muito rápido acho que não vou conseguir matar ele não quando eu fechar o ele já passou por baixo de mim mas eu quero... vim cá vim cá deixa eu comer você tem um jeito que a sua carne é muito suplenta toma 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 consegui hahaha ele não consegue escapar de mim mas eu quero achar meu ninho eu preciso achar minha família eu preciso achar minha família eu preciso achar minha família mesmo que eu seja um bebê de gozzi seja muito forte mas tem um grande chance de morrer aqui nessa natureza tem bicho muito mais forte que eu olha tem dragões ali galera dragões eu não vou para aquele lado nem a pau juvenile eu vou para o lado de cá que está cheio de bicho mas pelo menos é pequeno né comparado com o bicho de lá olha se sentados vai vir me atacar somente atacar esse bicho eita caraca uma tomate matei consegui conseguir olha eles são mais fáceis de matar ele tem outras centauras que eu vou sendo minha dota tentando matar também que eu sou um bebezinho a ver queria tanto encontrar minha família gente o galera você quer assistir até aqui já deixa seu like e se inscreve no canal aí só por esse gozizilazinho for filho galera o que foi da família tá tinha gente deixa o like aí galera se inscreve no canal se não for inscrito ativo se não perder os próximos e ali tá cheio de coisa também galera com medo agora pode ficar então só por isso e aí e aí e cadê cadê aqueles bichos que tava com baixo o outro coisa ali galera olha o do 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 com medo de matar esse tudo aqui começa a aparecer aqueles esquecer o nome daquele bicho lá galera vai deixando lá e dele no like galera senta o oi e vem todo mundo atacando ai meu Deus do céu bag caraca toma 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 é de virar outro não estou morrendo toma 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 tá achando que moça galera desse vídeo de hoje vai confortar se você quiser a continuação da minha saga e procurando minha mãe minha família já deixa o like e se inscreve no canal e comenta e vocês quiserem se tiver muito comentário eu trago se não tiver então nem trago a parte 2 tentando Encontrar meu ninho, meu irmão e minha família Então até a próxima É nóis, valeu e fui